Se a planta cresceu e o ódio acabou Isso é porque um grande homem já se libertou Na vida se impõe com paz e amor Quem planta a liberdade jamais vai colher a dor Se a planta cresceu e o ódio acabou Isso é porque um grande homem já se libertou Na vida se impõe com paz e amor Quem planta a liberdade jamais vai colher a dor A guerra e o mal só devastam nossa mãe terra Criticam-nos obrigando a cumprir suas leis Mas que leis são estas onde reino a fome e a miséria Matando as crianças que são as flores de nossa terra Parar, jamais desistir de lutar Se a planta cresceu e o ódio acabou Isso é porque um grande homem já se libertou Na vida se impõe com paz e amor Quem planta a liberdade jamais vai colher a dor A dor A guerra e o mal só devastam nossa mãe terra Criticam-nos obrigando a cumprir suas leis Mas que leis são estas onde reino a fome e a miséria Matando as crianças que são as flores de nossa terra Não vá deixar que o sistema do mal invada você Parar, jamais desistir de lutar É deixar de viver Não vá deixar que o sistema do mal invada você Parar, jamais desistir de lutar Para deixar de... Oh, é, a dor É, a dor